Olá! Está no ar, UNIT Notícias. No último sábado, a Universidade Tiradentes foi palco de mais uma edição da Feira do Vestibular, a FEI Veste. O evento, já tradicional no calendário acadêmico, mobiliza toda a estrutura física e as equipes da UNIT para um dia especial com as visitas de estudantes do ensino médio. O sonho de um futuro melhor é o que milhares de pessoas pensam ao passar pela maior feira de vestibular do Nordeste, a FEI Veste. E isso, claro, passa por uma maior oferta de cursos e uma qualidade de ensino que só a Universidade Tiradentes oferece. Já são 24 feiras, são 24 anos de experiência de Feira do Vestibular, com a missão clara de oportunizar a esse candidato, que está vindo do ensino médio, uma maior clareza da sua escolha, ajudá-lo a escolher melhor o curso e a profissão que ele quer abraçar. Então, ao longo desse tempo, a gente modificou um pouco o perfil da feira. Nós tínhamos experiências mais lúdicas, hoje a gente está fazendo experiências mais imersivas, para ele realmente ter uma experiência dentro da área que ele quer abraçar, que ele quer escolher. A UNIT abriu as portas do campus Aracaju Farolândia para os futuros novos estudantes, que puderam conhecer de perto o que a instituição oferece e ainda sentir o ambiente acadêmico com demandas profissionais. Por exemplo, Tiradentes Innovation Center, que é um centro de inovações que nós temos, onde nós incubamos startups da área educacional. Nós temos aqui um grande complexo de saúde, que congrega todos os cursos da área de saúde, e que é aberto, inclusive, para o público, onde nossos alunos podem praticar a profissão do dia a dia. Temos toda uma área grande de esportes aqui, acabamos de inaugurar, inclusive, uma área de beattennis aqui. Então, tem toda uma estrutura, como, por exemplo, carreiras e internacionalização, para ajudar a desenvolver a empregabilidade do nosso aluno. Fazer com que os estudantes compreendam a metodologia de ensino e o que cada curso oferece dentro da Universidade Tiradentes foi desafio dos mais de 1.500 colaboradores presentes nesta Feivest. Aqui na Feivest, ele vivencia a universidade. Ele conhece a universidade. Então, ele conversa com os professores, ele conversa com os alunos. É a linguagem do aluno que já está aqui, dizendo a ele o que aqui tem. Uma coisa sou eu, gestora, falar para ele. Uma coisa é o comercial falar para ele. A outra coisa é o aluno que já está aqui dentro. Para Carlos Roberto Doria, a Feivest serve como uma porta de entrada para que os jovens sejam inseridos na profissão de desejo. A importância é ímpar, não só para os alunos, em especial, mas também para os professores, viver essa experiência. E nós, se somos uma escola do interior, às vezes fica mais difícil até conhecer uma estrutura ao nível do NIT. Então, para alunos que têm o pensamento de um curso a fazer, já é uma oportunidade de você confirmar aquilo que você pretende ter na sua vida como profissão. E alguns já chegam ao NIT entendendo a importância da 24ª Feivest para o seu desenvolvimento. Eu penso muito e me identifico bastante com medicina. Quero fazer cardiologia, ou se não, área da cirurgia. E acho que vai ser bastante importante para a gente ter uma noção de como é na faculdade, das profissões em si. Eu vim me encontrar aqui com certeza, e acho que é o objetivo de todo mundo, é ver o futuro, né? E eu acho uma grande feita do NIT fazer uma grande festa, que é isso, né? Que vem de todo canto. Nós temos um forte relacionamento com essas escolas durante todo o ano. A gente desenvolve uma série de atividades, né? Que ao final de tudo compõem a grande Feivest. Então, eles já vêm degustando esse momento de atividades, de prática, de experiência, de conhecer os nossos espaços. E já ficam contando o dia para chegar na Feivest, onde eles vão encontrar essa imensidão, né? Esse mundo. O NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. E aí E aí E aí E aí